O preço médio dos combustíveis vendidos para as distribuidoras passou a ser de R$ 2,81 por litro, com uma redução de R$ 0,12 por litro, a partir do último sábado. Como existe uma mistura obrigatória de 73% de gasolina e a de 27% de etanol a nidro na composição da gasolina comercializada aos postos, a parcela da Petrobras vai ser, em média, de R$ 2,05 a cada litro vendido na bomba. Bem, o preço médio de venda do diesel para as distribuidoras vai ser de R$ 4,05 por litro, um aumento de R$ 0,25 por litro. Como é obrigatória a mistura de 88% de diesel e a de 12% de biodiesel para a composição do diesel vendido aos postos, a parcela da Petrobras vai ser, em média, de R$ 3,56 a cada litro vendido na bomba. O último reajuste feito pela estatal ocorreu no dia 16 de agosto, quando o preço da gasolina subiu de R$ 2,52 para R$ 2,93, enquanto o diesel foi de R$ 3,02 para R$ 3,80. Bem, no ano, a variação acumulada dos preços de venda, tanto da gasolina como a do diesel, da Petrobras, nem para as distribuidoras, ela acumula uma redução. No caso da gasolina, uma redução de R$ 0,27 por litro no ano, enquanto no diesel, a redução acumulada é de R$ 0,44 por litro no ano.